olá pessoal tudo bem com vocês eu vou gravar o vídeo aqui é eu tenho esse del é espiriam 14 e quando você troca o hd ou ssd pelo menos aqui no meu caso é um hd é ocorre esse erro bom eu vou fazer o passo a passo e vocês seguem e vamos ver se dá certo tá bom agora eu vou desligar e e vou vou ligar e apertar o f12 tá apertei o f12 entra nessa tela aqui vamos no setup aí aqui ele não tá reconhecendo esse esse hd aqui né gente fixat hdd eu vou lá em boot aí eu acho que aqui eu tenho que mudar de ufi pra legacy na verdade antes eu tenho que vir aqui security boot e colocar tá enable disable certo aí eu habilitar eu mudar aqui ufi pra legacy tá legacy pronto aqui tá tudo certo e aqui disquete não vou prioridade o primeiro aqui vai ser hard disk tá que eu acho que o hard disk que é o hd aí eu vou dar tudo certo aí tá dá um f10 e vamos ver se resolveu bom eu não sei se se entrar no hd se não entrar no no sistema operacional que é o hd é porque o hd tá corrompido mas é não entrava no no hd então já em só em só de entrar e mostrar o com o erro do hd é que já deu certo eu acho que vai dar certo tá o linux e o mint acho que eu fiz alguma cagada que eu corrompi alguma coisa que ele deu esse erro tá lá mas deu tudo certo tá pessoal é isso até a próxima curte compartilha e segue o canal